A CEMEL achou um jeito de você que está em casa não ficar mais parado, não é isso, Mayara? Exatamente, então assim, fazendo treinos funcionais, aulas de dança também com os professores e também até atividade voltada para as crianças, né, então as lives estão acontecendo todos os dias e quem vai explicar melhor aí é o secretário de Esportes e Lazer aqui de Terezina, Miguel Rosal. A CEMEL, Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Terezina, a pedido do nosso prefeito Firmino Filho, vem realizando lives diariamente de segunda a sábado no horário das 18 horas com os nossos melhores instrutores de academias e professores do nosso projeto Dançando na Praça. Vocês podem acompanhar pelo nosso endereço de Instagram, arroba CEMEL Terezina. Essas lives irão continuar por todo o período de recolhimento social da quarentena que todos nós estamos vivendo. A intenção do nosso prefeito, bem como da secretaria, é manter os terezinenses em atividade física evitando assim os grandes males do nosso século, que é o sedentarismo. Hoje, as nossas lives já têm um grande número de participação popular e a pedido de muitas famílias, a partir do dia 27, segunda-feira próxima, nós também iremos fazer lives com atividades para as crianças, só que no horário das 9 horas da manhã. E de modo em geral, as nossas lives têm duração de uma hora. Portanto, fique em casa!